Eu queria aproveitar e chamar uma matéria aqui para vocês. Não sei se vocês tinham visto isso, mas o Magno Malta, ele conseguiu levar aqui uma... Olha só, ganhou da Xuxa. Xuxa é condenado a pagar indenização a Magno Malta. O conflito teve origem em 2020, quando a apresentadora decidiu processar o senador por danos morais. Sabem por que ele foi processado pela Xuxa e acabou ganhando? Porque ele fez uma crítica a um livro infantil da Xuxa que aborda a temática LGTB 2.40 infinito, de forma voltada a crianças. Então, ela pegou, fez uma obra infantil, o senador descreveu o livro como algo esdrúxulo, indigno, o nome do livro da Xuxa, Adriles Jorge, é Bebê Arco-Íris. E eu vou aproveitar também e vou jogar um videozinho da Xuxa, porque a gente fala muito de ideopatia, a gente tem um extratozinho de ideopatia aqui que eu gosto. Xuxa, explica para a gente. Aqui em casa é assim, todo mundo faz tudo. Ele quis botar gloss. Gente, ele é uma criança de um ano e seis meses, entendeu? E aqui se experimenta tudo, sim. Na minha casa se experimenta tudo. Sim. É brincar de quero ser, parará. Maravilhoso. Entendeu? O Enzo teve 17 profissões antes de ficar adulto. Sofia também experimentou de um tudo. Isso, gente. Maravilhoso. Está tudo bem. Demais. Eu acredito nessa criação. Sim, totalmente. É a desconstrução de um hétero top. Ai, que bom. Sabe? Para que a gente possa ter homens melhores. Na verdade, não é culpa de ninguém. Não é culpa dos homens. É a culpa de toda essa carga machista, estrutural. É a carga machista, estrutural, Adriles, Jorge. E eu falo, e a gente bate muito nessa tecla, né? Como os artistas têm essa militância e eles usam exatamente o chavão que os professores universitários gostam de transmitir. Como o Silvio Almeida, né? Tem o racismo estrutural, hoje tem o machismo estrutural. Tudo na esquerda estrutural, Adriles, porque é o pretexto que eles têm para atacar o patriarcado e o homem tóxico. É, você tem hoje uma censura subliminar. Você tem uma censura explícita, né? Que é a censura do STF, tem a censura do judiciário. E tem a censura subliminar de assuntos que você não pode tocar. Se a Xuxa lança um livro com temática LGBT, em que ela confunde o combate ao preconceito com a imposição e o incentivo ao que se chama de ideologia de gênero, o incentivo e a glorificação de uma determinada sexualidade, você não pode criticar porque você é taxado de preconceituoso. Se você, eventualmente, e eu estava vendo um vídeo ontem exatamente disso, um pai dar uma fantasia de mulher maravilha para um filho homem, e se você critica isso como a desconstrução de um papel normativo na cabeça de uma criança, mais uma vez, ideologia de gênero, você é visto como preconceituoso. Aí você, mais uma vez, é censurado e pode ser passível de prisão ou de processo, como foi o caso do Magno Malta. Tudo é machismo estrutural, tudo é homofobia, tudo é preconceito, e dessa forma você limita, você castra, você impede totalmente qualquer tipo de debate mais profundo sobre algo que se traveste de combate ao preconceito e que, na verdade, é a desconstrução do papel normativo e a confusão na cabeça da criança através de uma educação por ideologia de gênero, por exemplo. Esse é o mal do identitarismo. Esse é o mal da cultura woke. Você limita as potencialidades de análise da realidade, você impõe uma determinada ideologia, no caso, a gente está falando da ideologia de gênero, que é falar para uma criança o quê? Você pode ser homem, você pode ser mulher, você pode ser o que você quiser, quando você quiser. Não é bem assim. Você não pode deixar uma criança se castrar, você não pode deixar uma criança tomar hormônio, sem que ela nem saiba, nem tenha exatamente a sua percepção da realidade desenvolvida a ponto de ter tal maturidade. E se você diz isso, você é passível de processo, você é passível de criminalização, você é passível até de cadeia. E aí você tem que entrar na justiça, você tem que pagar advogados caros, como é o caso do Magno Malta, que é um senador que tem recursos. Mas e a pessoa comum? Se a Xuxa, por exemplo, resolve processar uma pessoa comum, a Xuxa está processando o nosso querido aqui, Rafael Satie, também por uma palavra, por algum adjetivo, ou coisa do tipo assim. Essas pessoas se colocam no lugar de vítimas, a Xuxa e outras tantas, para poder massacrar livremente outras por causa desse escudo de identitarismo, por causa desse escudo de cultura ou outra. E vale, inclusive, processar e botar e tentar arruinar pessoas negras, como o Satie, como o Magno Malta. Ou seja, quando cria-se a percepção de que está se transformando, de estar falando de ideologia, esquerda contra direita, aí a pessoa pode ser mulher, pode ser trans, pode ser gay, pode ser preta, pode ser azul, que não interessa. Aí ela vira uma não-pessoa. É esse o mal do identitarismo. Ele faz uma dicotomia perversa, ele impede a discussão, ele limita a discussão, ele censura o pensamento diferente e ele transforma o outro simplesmente num fascista, quando o fascista é aquele que se coloca como detentor da verdade absoluta não contestável e quer massacrar os outros. Que é o caso da Xuxa e de tantos outros identitários que existem no país hoje. Muito bem, Adrílis. Eu já queria jogar para o Cogos essa questão, porque, de novo, Cogos, e eu vou fazer isso o tempo todo, né? Dizem que, na sala de aula, a melhor forma de você educar alguém também é por meio de um pouco de repetição, né? Então, você tem que trabalhar, às vezes, o mesmo conceito por vários ângulos diferentes. A gente pode tirar sarro da Xuxa ou a gente pode fazer uma análise também sociológica, cultural, a respeito do que isso representa e também da reação das pessoas. A Xuxa do passado, ela não entrava nessa seara. Ela fala sobre isso agora porque virou um modismo dos artistas, não só no Brasil, no mundo inteiro. Essa sinalização de virtude constantemente, que não é virtude, né? E também não é só uma sinalização, é uma postura concreta e agressiva e radicaloide e imbecil. Mas isso virou um modismo, Cogos. Precisamos acabar com esses modismos, meu caro. Marco Antônio, vamos por partes, então. Você tem a Xuxa e você tem a Cláudia Raia, né? A Xuxa, eu vou discordar de você, ela sempre esteve metida com isso. Tem um vídeo aterrador, assustador da Xuxa de muito tempo atrás, quando ela era jovem, dela cantando uma música em inglês com temática pornográfica, chula, no meio de crianças pequenas. Sabe qual foi o nosso erro, Marco Antônio? Foi ter sido tolerante. A tolerância não é uma virtude cristã. A tolerância é o vício de uma sociedade moribunda e narcisista, segundo Aristóteles e os gregos antigos. Então, ali já era para ter mandado para o presídio de Pedrinhas, ok? Por fazer isso com as crianças. Quando ela escreve esse livro aí, Bebê Arco-Íris, como se um bebê, quer dizer, ela está sexualizando um bebê, é uma coisa mais dantesca que você possa imaginar. Vamos falar para todo mundo, o rei está nu, a Xuxa está sexualizando um bebê, é nesse nível de gravidade. O Magno Malta processou essa desgraça aí pouco, devia ter processado mais, devia ter processado de tudo quanto é jeito. Bebê Arco-Íris significa, sabe o quê? Um bebê que nasce depois que a mãe tem uma perda, um aborto espontâneo. É um bebê que simboliza o Arco-Íris que vem depois do dilúvio de Noé, que significa aliança de Deus com a humanidade. E esses militantes satanistas, esses militantes gaysistas, substituem o significado do Arco-Íris, que é esperança, renascimento, por isso. Então, começa por aqui. Depois vem a Cláudia Raia falar as besteiras gigantescas que ela falou. Ah, e aqui nós toleramos tudo, aqui o moleque pode ser o que quiser, o moleque pode passar gloss na cara. Tá, mas o moleque pode ser virtuoso, o moleque pode querer ser um empresário, libertário, ele pode querer ser um guerreiro cruzado, ele pode se vestir de general Augusto Pinochet, ele pode exaltar os bandeirantes paulistas, aí eu tenho certeza que ela não ia querer. O que ela quer realmente é degeneração. É aquela coisa, vamos ser tolerantes, tolerantes lá com a laia deles, mas aí entra o paradoxo da tolerância lá do Popper, vamos tolerar tudo, menos o que é virtuoso, menos o que é reto, menos o homem que quer ser homem, menos a mulher que quer ser mulher. Aí a mulher pode ser tudo, mas se ela quiser ser mãe, dona de casa, feminina, não pode, tem que ser uma militante feminista. Ah, e todas as religiões são válidas, mas se o cara quiser seguir a igreja católica tradicional, aí não pode. Então, nós temos que chegar à seguinte conclusão, realmente não tem que ter tolerância mesmo, eles não tem conosco, nós não temos que ter com eles. isso aí de falar, ai não, vamos desconstruir o hétero top, e a outra jornalistinha, entrevistadora, acha isso maravilhoso. Sabe o que é isso aí? Essas feministas hipócritas, elas estão testando a nossa masculinidade. Nós temos que enfrentar os inimigos da sociedade, como homens, temos que enfrentar os satanistas, temos que enfrentar os usurários que controlam as finanças, temos que enfrentar os comunistas, os terroristas do Hamas. O primeiro passo é enfrentar a opiniãozinha de feminista, cancelamentozinho de feminista. O Winston Churchill falava muito bem, o homem é homem porque ele faz o que ele tem que fazer, independentemente de pressãozinha, hoje ele diria independentemente de cancelamento. Thomas Carlyle falava, o homem é homem porque ele se liberta na necessidade, nós temos a necessidade de preservar a sociedade, de defender a família, de proteger as crianças. Então, nesta necessidade somos livres, somos livres das opiniõezinhas de feminista, dos cancelamentozinhos de esquerdopata, nós homens vamos fazer o que é necessário. Ponto final, quer as feministas gostem, quer não. E quanto mais elas não gostarem, mais eu vou me divertir. Deixa eu dar uma saneada na pauta, porque eu estou tão pensando no Supremo e eu misturo as pautas culturais um pouco, o Adriles falou pra mim, juro por Deus, Satie, eu confundi as duas, eu troquei uma pela outra, a Xuxa pela Calde Arraia, por um momento na minha vida, eu simplesmente, juro por Deus, foi falha minha, falha grave, grave, por um momento, eu falei, olha esse vídeo da Cláudia Arraia, vi a matéria da Xuxa, eu jurava que fosse a mesma coisa, e no fundo, no fundo, quando a gente vai falar sobre identitarismo, cultura woke, e a militância, tá, tá, elas por elas também, vai. Tá, dá pra colocar tudo no mesmo balaio, meu irmão, você precisa pedir desculpas, não, porque essas feminazes, cara, elas entram na nossa cabeça de um jeito que, cara, é inimaginável. Como o Adriano Jorge muito bem disse, eu sou vítima de um processo, de uma queixa-crime da Xuxa contra a minha pessoa, por uma análise que eu fiz, inclusive, no fio diário, quando estávamos em estúdio, só fui ter acesso aos autos do processo, depois, porque o oficial de justiça não conseguiu me localizar, e eu não estou igual o Boulos, não, tá, eu tenho residência fixa, pode me encontrar aqui no endereço que eu estou aqui, e pode mandar a intimação judicial, ou, enfim, o comunicado extrajudicial. O que acontece é que eu fiz uma análise da Xuxa no fio diário, dizendo que ela era uma mulher odiosa, em razão dela não ter prestado as devidas condolências seja a sua parente, não sei exatamente, me lembro se era a sua irmã, se era a sua prima, que veio a falecer, infelizmente, e veio a falecer sem falar com a Xuxa, a Xuxa não falava com ela, porque ela era bolsonarista. E isso aconteceu, e uma vez ela estava fazendo uma live com a Janja, a primeira dama do Brasil, é uma pessoa que se diz imparcial, que não tem lado político, aquela coisa, mas fez a live com a Janja, né, e nessa live, o internauta questionou essa situação, e ela o chamou de imbecil, e o chamou de idiota. E aí eu fiz essa análise dizendo, tá vendo aí, é uma pessoa que não permite ser questionada, que não permite o mínimo de contraditório, porque quando é questionada, ainda que digitalmente, na internet, ela chama de idiota, chama de imbecil, ela agride verbalmente. Imagina lidar com essa pessoa fisicamente, pessoalmente, se na internet ela já é agressiva, imagina lidando com ela pessoalmente, discordando dela pessoalmente, por isso, ela é uma mulher odiosa, por esta razão, a Xuxa me processou. Fez exatamente o que está fazendo com o Magno Malta, ela me processou. Cala na mão de três juízes, o primeiro juiz, três juízes, perdão, o primeiro juiz vive em inconsistência jurídica, o segundo juiz entendeu que eu sendo uma figura pública e ela também sendo, nós somos passivos ou passíveis de críticas, e não levou em consideração. Mas o terceiro juiz acabou aceitando e levou para frente o processo. Ela está com raiva, tá pessoal? Ela não quer negócio, ela não quer acordo, ela não quer nada, ela quer ir para frente. Ela chegou no Ibe, essa galera é final de carreira. Talvez é assim, eu não sei, porque parece que o movimento é sempre o mesmo. Vai chegando no final de carreira, talvez tenha a necessidade de se aparecer, talvez tenha a necessidade de se mostrar onde está raipada no cenário cultural e tenta militar, militar de um jeito tosco, de um jeito vivo, como a Cláudia Arraia que está no mesmo balai e está tentando fazer. Evidentemente, se você pergunta para uma mulher, uma mãe, uma mãe que quer ver o filho dela crescendo, sendo bem-sucedido, quer ver o filho dela prosperando, uma mãe não vai dizer isso, que o meu filho pode ser o que ele quiser, não vai dizer. Pelo contrário, a minha mãe é raiz e ela dizia, você não é todo mundo, a mãe de vocês também disseram isso, meu Deus do céu. E hoje você vê essa nova construção de desconstrução do hétero top fazendo com que essas próximas gerações sejam gerações completamente frágeis. É o que a gente está vendo hoje já nessa adolescência, nessa geração que já é adolescente. Então a gente não pode, tem que confrontar essas pessoas, assim como o Magno Malta confrontou, eu a confrontei, não corro do problema e não adianta com cancelamento, essa história de que vai ser cancelado. Desculpa, gente, eu sempre digo isso, eu nasci na favela. Favela que eu nasci, nem saneamento básico até hoje não tem. Eu já nasci numa condição de cancelado. Quem nasceu numa favela já nasceu cancelado. Então não é a Xuxa, não é a Cláudia Raia, não é nenhum outro artista desse aí da patatinha do selo azul que vai tentar cancelar ou censurar a nossa voz. Nós continuaremos falando e brigando contra essas propostas que elas tentam impor à sociedade por intermédio da cultura, Marco Antônio. Que lindo. Satie, depois a gente vai abrir uma, a gente vai abrir uma bela, a gente vai tomar um belo drink com o dinheiro de indenização da Xuxa para você. Vamos tomar um belo drink, um drink muito racista. um drink water or top, um drink patriarcal, um drink templário e um drink cristão primitivo. Pô, eu vou abrir um restaurante assim, um bar, é óbvio.